O vereador Maurício Júnior também fala sobre melhorias propostas para Manhoaçu. Nós estamos aqui na Câmara Municipal representando por excelência o povo de Manhoaçu. Nós temos esse dever de representar a população com muita dignidade. E nós vimos aqui, iniciamos esse ano, terceiro ano de mandato, com cobranças velhas. O trânsito de Manhoaçu, a cada ano que passa, ele só piora. A cada ano, novos veículos são emplacados e a cada ano o trânsito fica pior. A minha casa, a minha vida, esse sonho de pessoas humildes, de pessoas menos favorecidas, corta o coração quando eu passo ali perto daquela obra magnífica, daquela obra de grande alcance social, ela está abandonada, no mato. Esta casa, desde o início do primeiro ano do nosso mandato, nós temos, eu, notadamente, tenho cumprido o papel fazendo as cobranças e as sugestões para a solução do problema da minha casa, da minha vida. Fizemos diversas reuniões, botamos os projetos tempestivamente, quero dizer, imediatamente, quando foram apresentados. A gente quer resolver o projeto, o problema. A gente quer ver o projeto avançar. Mas, no tanto que a gente vê o quê? Está travado. A câmera faz a parte dela. E aí? Qual que é o entrave? O que está acontecendo? A gente verifica a estação de tratamento de esgoto. A gente tem sentido aí, nesses dias, esse calor praticamente intolerável que temos sofrido. Isso aí é efeito dessas mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas são efeitos da degradação ambiental. E nós estamos no ano de 2015. E, até hoje, nós despejamos o nosso esgoto sem tratamento no nosso rio. Estamos matando o nosso rio. E nós temos uma estação de tratamento de esgoto praticamente pronta. Mas ela não trata nenhum litro sequer de esgoto. Está parada lá uma obra de praticamente 5 milhões de reais. Parada. E não serve para nada. E está sendo praticamente um elefante branco. E está parada. Esta casa, também, notadamente eu, com muita humildade eu digo, desde o primeiro ano de mandato, me coloquei aqui como um soldado, como um serviçal do povo, que eu sou, junto ao prefeito, para resolver a situação, para lutar, para brigar. Mas a coisa avança a passos tímidos. E o esgoto continua sendo despejado no rio. Então, apresenta os requerimentos, as indicações, das grandes às pequenas. A gente vê aquele ponto de ônibus ali. Em frente à igreja Vão Pastor, nesse calor que tem feito nesses últimos dias, as pessoas têm buscado refúgio debaixo das árvores. Porque o ponto de ônibus, que tinha uma cobertura para proteger as pessoas do sol, ele caiu, não houve uma manutenção adequada, ele caiu e não foi reformado pela prefeitura. Então, as pessoas estão desabrigadas, as pessoas estão desprotegidas. No ano passado, já houve uma cobrança de minha parte, uma sugestão, um pedido, um requerimento para a solução desse problema. Não fui atendido. E, nesse ano, novamente, eu apresento ao Executivo esse pedido, essa solicitação. Porque o povo precisa ser cuidado com carinho. O povo precisa ser tratado com zelo. O povo nos elegeu para representá-lo e o povo nos elegeu para cuidar dele. E isso nós temos que fazer com muito amor. E é isso que eu tenho tentado fazer com muita dignidade e com muito amor. Tenho pedido a Deus sabedoria para fazer da minha parte.